Fala pessoal, Shark, Tuxa na Era, chegando pra mais um vídeo aqui, mais um episódio aí da nossa segunda DLC do Scarlet e Violet, que é The Indigo Disc e hoje faremos finalmente a batalha contra o Drayton, tá? Então se bora arrumar o time, no último episódio a gente conseguiu fazer o terceiro líder não, o terceiro da Elite 4, aí a gente fez o trial do quarto e último da Elite 4 hoje enfrentaremos o Drayton, aí, só tem que arrumar o time primeiro que eu ainda tô com os outros bichinhos que eu enfrentei, os capangas dele, né? Deixa eu só arrumar o time, Drayton, peraí, porra Deixa eu arrumar aqui, peraí, 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 peraí Muita calma nessa hora Vamos lá Ele vai ser dragão, cara Agora que o Berth aqui já foi usado, eu posso soltar ele na natureza E vamos ver quem vai enfrentar Então, acho que o voando é válido O take, dependendo de quem o dragão enfrentar, é válido O trindade, com certeza, é válido Deixa eu guardar aqui o resto Santana só se tiver um Artilodon, um Doralodon da Vida Então você vai Eu tenho mais três espaços Acho que você vai só pela experiência E aí O jeito é botar você pra batalhar, filho É o jeito Esse tá com quem eu começo Vou começar com o take Então salva Vamos ver se a gente consegue vencer Do Drayton, mano Elite 4 de dragão É batalha em dupla Ai, cara, é batalha em dupla, verdade Mas sim Vamos lá Vamos embora, Drayton Eu tava pensando no olhar que você faz quando você tá batalhando E eu percebi Que eu já vi esse olhar apenas Os sidelines, o que? Ah, tá Ele só viu o olhar de lado, né Ele nunca viu de frente, assim Enfrentando, de fato Se você quiser, de fato, se tornar campeão Você tem que passar por ele primeiro, então Light 6, se eu consigo Batalha normalmente, como se batalhar qualquer um 100% de Drayton Ele tá animado com a batalha, ele tá quase tremendo Vai dar 100% dele mesmo Bora Não, ele não parece uma pessoa ruim, cara Eu não entendo que o povo fica falando que ele é ruim Sem se revelar ruim depois Ok Foda, cara Ele já meteu aqui O Flygon, velho Hoje eu vou dar o Make Rank Tomara que o Flygon seja físico Nossa, o oposto de batalha do Flygon é tão bonito Filma rápido Filma bem baixo Vou boostar o Take Vai dar esse Spinner Por enquanto Tá suave Vou tomar menos no próximo turno Os dois se mostraram físico até agora Por garantir eu vou dar um Recover O que é o Next Plot por enquanto Earthquake, ok O Juan não vai aguentar mais um ano Aí foi good, devia ter só finalizado De boa, de boa, de boa Vou tentar aproveitar então Que os dois são físicos aparentemente Tentar setar o Take mais uma vez Se eu ficar mais 6 Eu não perco mais para os Dragões físicos Pelo menos, né Vamos ver se eu consigo atacar Eu vou conseguir Ele vai dar Earthquake aqui O Flygon vai cair E agora né Tentar setar o Take-me Arrow Punch Arrow Defense Suave Lembrando que ele tá no Tewind Ele tá super rápido Melhor opção, Trindade Certo Foda dizer que ele pode ser especial Ele pode ser especial Mas é pedra, não tem nem jeito Yacht Berry, filha da puta Tira nada Preparadíssimo, preparadíssimo Foda, cara Vestude Velical Compulse Mano, não é a oportunidade que eu tenho de tentar sentar... Eu não vou matar o Dragonite, eu não vou arriscar não. Mata logo essa porra. Ok, não saia do teu Indy, não me ataca. Só um Acrobatics. Tá na range do próximo. Tem que despaula-se. Não, 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 mas a charge resolve. O Indy acabou agora. Kingdra. 79. Tem que desar pra ser mais rápido e matar. Eu acho que naturalmente eu sou mais rápido. Se ele estiver treinado é foda. Se ele estiver treinado é foda, mano. E aí o Sceptile. Não está treinado. Aqui é o Basta de Romata Kingdra. Fechou. Quartilodon é o último. Deixa eu dar, tem um Haxoros ainda. Pelo... Cara, se eu conseguir dar o Super Collision em você... Tirar um Belidrama... Mano, você não vai ficar puro de dragão não, né? Filha da puta vai, mano. Não acredito. Nãããããão! Cachorro, velho. Caralho, caralho, caralho. Cachorro, caralho. Não vai ficar quase nada. Estamina? Ele deu o Flash Keanu. Não, foda. Aqui é foda. 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 Do que eu Que fudeu gostoso Eu vou ter que Ressuscitar alguém E vou ter que enfraquecer Outro mano Vai ser assim Muito rápido Cara Vantagem da vida Defesa baixada Mano Vocês dois ainda Mas cara Assim Eu vou ter que Suscitar o Você Pra ter prioridade E Make rain Cargondense Eu vou ter que Que não me ataca Mas é que o Chilodon Pode levar alguém Tá O Chilodon decidiu não levar ninguém Aqui acabou Aqui Acabou O Chilodon Tem que escolher Ou não Só vai morrer É isso Nossa Cara que bicho complicado Não Se esse ZZ4 Tá dando tanto trabalho Imagina o Chilodon O Chilodon Que não vai acabar comigo Cara Simplesmente vai me destruir Simplesmente vai me destruir Isso foi ridículo É Eu tive que me divertir bastante Sabia que convidar você para ligas Foi o movimento certo E eu acho que se você pode me derrotar Se você pode me derrotar Acho que agora dá pra fazer você De um membro finalmente O que que acha? To be the real deal Pode ser Vamos ver Vamos ver se o seu coração generoso Vamos tirar uma foto Derrotado Irmanteme também Cadê Irmanteme? Vai dar? Agora sim Dragutir Inclusive é o golpe que usa Para evoluir Acho que A maçãzinha Que o Derrotado Evolui no item Bem Agora eu posso enfrentar o Kyrr Olha aí Me deixou esperando Demorou para derrotar Elite 4 Devagar para você Não é mesmo E aí Kyrr Entrando no servo do Shark Posso dizer o mesmo de você Um monte de ajuda para ajudar o Shark Vamos ver quem é o mais forte de nós dois De uma vez por todas Vamos lá Derrotar ele Aonde é que vai ser? Tem que ser um palco bonito Tem que ser um palco bonito E aí só Kyrr Onde é que está bom de curar? Mano eu vou tomar um Um cu Tão grande Vamos ver Onde é que eu tenho que ir Ué Na entrada aqui Não posso voar ali Não posso voar ali Vai ser na entrada mesmo A batalha final Cadê eu? Pessoal lá dentro Enfim Vamos primeiro arrumar o time Tem que ver exatamente Com quem eu vou jogar Mano Mano Acho que vai ser com o time original Deu jeito É isso Porra The Originals Não é? E aonde? Aqui Pelas E aí Shark Pronto para assinar a batalha oficial O café vai estar pronto a qualquer momento Diz que o Kyrr É seu amigo Certo Certo Sem brincadeiras Eu gostava mais do Kyrr Quando o cabelo dele estava para baixo Ele costumava ser um cara quietinho Tramble Eu não sei o que significa Tramble Mas com uma folha Ele parece O Wink Pod Não sei o que é Escondido atrás Do Carmine Eu estou Como se vê Quando ele olhava para a batalha Ele sempre ficava impressionado E era um olhar muito bonito Mas depois que ele voltou lá do passeio Ele tá meio zoado Bem prudente Ele fica se forçando Forçando os outros ao redor dele Nada bom pode sair disso Alguém tem que fazer ele acordar Ele tentou Mas ele não conseguiu E agora caiu nas minhas costas Resolver o problema Vamos embora Agora é comigo Vamos ver como é que eu consigo ganhar do Kirill Se eu tá sofrendo pros caras O Kirill vai me dar um pau A partida do campeonato Está prestes a começar Na entrada da academia Se vocês gostam Se vocês querem assistir Por favor Venham para cá Bora rebelde Me deixou esperando Trabalhei duro para uma chance De mostrar Quem realmente eu sou Coloquei tudo de mim Estudando Fazendo meus Pokémon mais fortes Eu derrotei ele de 4 Me tornei campeão E todo esse trabalho duro Todo ele Para que eu possa te derrotar Aqui agora Ô louco Vamos embora Eu acho que eu vou tomar um cacete Dragonite Poder Todo Comecei mausaço Já Mausaço Mausaço Chuva Ok Vou botar o sol Na verdade Falco tudo Salto Cure Vou botar você Weather War E aí Beleza. Tá dando uns golpes que abaixam ataques, que é foda, mano. Vou dar uns dribles aqui, filho. Deu um crítico. Hurricane no sol. Salt Crew e você também. Agora que o Salt Crew está setado nos dois, eu acho que posso dar o Recover e atacar. Não, eu dei o Recover e... Hum... É o Recover e atacar o Pantote, mano. Hum... É, isso vai me custar. Cara, ele acertou um Thunder, mano. Tá de sacanagem. Acertar um Thunder no sol, tá de muita sacanagem, filho. Mas vou ter que estar fazendo o trabalho dele. O Pantote já era. Era um combo bem legal com o Dragonite especial. Ok. Cinderor. Intimidate. Aqui. Salt Crew e você, enquanto eu vou pro Santana. Ah, mano, você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Ha, ha, ha. Não só ele mirou o Thunder no lugar certo. Ele ainda acertou no sol, mano. Isso é impossível, cara. Isso é absurdo. É muita sacanagem, velho. É muita sacanagem. Eu vou precisar trazer você. Mata logo esse Dragonite que tá enchendo o saco. É muita sacanagem, velho. Poxa, cara. Me deu um crítico, mano. Você tá de muito sacanagem comigo, velho. Tá de muito sacanagem comigo, velho. Não é possível. Citrus. Fora igual um Z. Enquanto você. 81, mano. Acho que você não se salva mais. Acho que você não se salva mais. Se eu consegui acertar ele, ele vai dar Hyper também. Mas ele deu no take, beleza. O que eu já esperava que fosse cair depois da porra do grid? Ok. Tem mais um ataque ainda na minha sua, beleza. Vai ser pro Incineroar, mano. Vai ser pro Incineroar. Não quero tomar uma golfada, vou dar um golpe de água nele. O Incineroar. O Incineroar. O Incineroar. Cara, tem mais um ataque ainda. Boa! Tira tanto quanto eu esperava, muito bem. Spirit Break aqui. Piranha Sul. Também além do que no outro bicho. Tem o Brasil Team e o Trindade. O Trindade. O último dele aqui. Hydrapple. Ok. Que loucura. Caralho, que loucura. Quem diria. Que loucura. Não é rápido mano. Como eu nunca vou ter Astalizer no caso. Lutador Não dá melhor que nada Brake Não vi nesse turno ainda Olha o golpe do Hydreco Que problema Tô vivo nos dois Os últimos dois dele Na verdade É diferente Dá uma quase-tap no Snor E ele vai ter que escolher Entre matar o Trindade Ou acertar o outro bicho Se eu conseguir tirar esse Belidran Se ele não me matar depois disso Ok Não problema Não problema Vamos aqui De Graziotin Acrobáticos Saixoxus Fechamos a conta Porra Tomamos Pô Meu cara Assim Eu usei o Revive Usei Mas o que o cara me roubou Também não tá escrito De crítico Dois Thunder no sol Caralho Dei tudo de mim E os caras meio que querendo me roubar Passar a perna É isso Kira Bora voltar ao normal Tá em choques Perdeu Claro Perdeu Respeita o pai Aí Ninguém liga Calmou 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 Não tem um troço Aí não Foi maravilhoso Honestamente Que o Spin Layer O ambiente E agora ele tá com carinha de mal Boa batalha De vocês dois Que pena O resultado final Ex-campeão Caralho O cara foi bem cruzando Agora ele mostrou As garrinhas dele Olha pra você amigo Muito bom Acho que você é o novo campeão Da BB League A academia tem um prêmio Pra pessoas como você Que se torna um campeão E aqui está Master Ball Ok E aí Kira Isso pode não parecer muito Para um cara Que não pode te derrotar Mas Espero que você Consiga se divertir De novo Com isso Eu entendo Essa vontade Que queima por dentro De vencer Quem não gosta de vencer Não é mesmo Mas não deixe Esse sentimento De quem mata É as cinzas Realmente difícil De assistir Vamos lá Vamos em Mumble Em Next Como alguém? Não irei perder Na próxima vez Com certeza Irei vencer Na próxima vez Eu irei vencer Vocês sabem Se pudermos interromper Nós queremos oferecer O Shark Nossos parabéns Para se tornar campeão Realmente É impressionante Esse louco Passar sua conquista É algo que devemos Celebrar Mas do jeito As coisas estão agora Me desculpe dizer isso Mas é um assunto Complicado Nós estamos Tendo uma dificuldade De saber como proceder Proceder com o que? Pensa um pouco Vamos O que? Tá O Shark Agora é o Quem manda No clube da liga Mas ele é Um estudante De fora E aqui é Um trabalho De longo prazo E se ele não Ficar por aqui Tem tantas Particularidades Sobre isso Na verdade É claro Que ele vai Retornar Ele de 4 Depois de perder Para o campeão Ou que vai Pôr o Crisp Para baixo Ok Gostaria de ouvir Do Kiro O que ele gostaria De fazer depois Kira São anúncios Para os próximos Estudantes Campeão Kira Top 20 Memor Drayton Carmind Da classe 3 Do Shark Orcs Change Unit Mr. Bryson Gathe Me Like Descita Eu Cara Que a gente Nunca viu Que ele nos Ver Na sala 4 Se possível Todos Nós O cara Tá debochando Porque o cara Não é mais campeão Vem Vamos lá Encontrar o cara Então O cara Tá destruído Do Kira Destruído Destruído Isso é Calma Filho Tá tudo bem É uma mina mesmo Miss Briar Miss B Obrigado Por virem Tenho o prazer De informá-los Sobre algo Muito especial Como é que é Some very special Tá Alguns visitantes Especiais Estão aqui Para nos Visitar Hoje Saíram Por um Tour Pela Escola Já já Estão Voltando Enquanto Isso Vai nos Atualizar De situação Ok Ouvi dizer Que você Estava Ocupado Batalhando Para subir Na BB League Mas pensar Que você Se tornaria Campeão Realmente Impressionante Conquista Deve Deixar Deixar Isso Para Toda Hora Se gostaria De Não Quiser Desculpe Que insensível Da minha Parte Vamos Para o Tópico De Hoje Eu Quero Todos Vocês Aqui Que Me Acompanham Expedição Para Area 0 Ok Impaldia Você Tem Permissão Maming Go Se Vem Cheguei Detrás O Phenomeno Interestal Lá Na Cratera Tem Mais Um Ah Ela Quer Se Alterar Vou Lá Na Alias Ok Ah Copinha É Isso Copinha Gueta Vou Desculpe Linha Tanto Apagado Uma Tardes A Primeira Tá Elogiando Falando Que Não Surpresa Nenhum Ser Campeão Vai Se Apresentar Aquela Gueta Recentemente Nós Confrontamos A possibilidade Que Pokémons Perigosos Poderiam Escapar Da Área Então Há Clara Necessidade De Pesquisar Ainda Mais Rapidamente Mas Na Nossa Liga Pokémon Nós Tivemos Trabalho De Achar Pessoas Capazes Sem Mencionar O Tempo Para Estudar A Área Zero Então Nós Viemos Aqui Até Na Outra Escola Para Pedir Ajuda Né Tempo Pronto Bra Apologias Então Eu vou para a Área Zero Junto com a Galera Para Pesquisar Sobre Ter Apagos Mais O Que Tiver Acontecendo Lá Eu Já Fui Campeão Lá Na Empaudia Fui Campeão Aqui Vivo Opó O Carinha Pelo jeito Não vai E o Escampeão Vai Fazer O que? Ele vai 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 Então Eu vou Ir com os Dois Irmãos A professora Miss Briar E Eu Então Simbora De volta Papaldia A Rika Também Tá Aqui Só Rasgação De Seda Aqui Falando Que eu Entrei Na Área Zero Sem Permissão Do Pessoal Aí Ela Ficou Curtinha E Tchau 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 Tá ok. Ah, o Indigo Disque. Ah, afinal, rola o nome do jogo! Tem que entregar isso para a professora. Um disco misterioso... Um Indigo Shine... Um Temer ou alguma coisa... É só um... É algo para armazenar informação, mas... Enfim. Ela também não sabe para que se trata esse disco. Mas não é um TM, não. Ela quer que eu leve o disco para descobrir o que o disco faz. Ok. O resto é só rasgação de seda, protejo os outros, pipipipo a pó... E é isso. Então, agora... Vou ter que me encontrar com os outros na entrada. Provavelmente, vamos ver. É. Vou encontrar com os outros aqui. A gente... Deixa eu ver. Tá pra cá, tá pra cá. Acho que tá pra cá mesmo. Tá. Ué, não é aqui? Ahn... Entendi. Eu pulei a parte que era com você? Ah, tá. Eles estavam aqui parados. Bora sim, bora. Tá. Tentando se os dois estão bem... Ela tá bem, mas o moleque tá meio em choque... Voltou ao normal? Se acalmou, ok. O moleque quer porque quer um lendário, mano. E é isso. Se ele pegar um lendário, ele não vai sossegar. Estamos voltando. Mas... Essa volta é assunto para o próximo episódio, gente. Então, por enquanto, vencemos a liga. E agora vamos atrás do lendário da DLC. E a partir daí... Ver se tem mais alguma coisa, né? Depois disso. Tipo, além de completar decks e tudo mais, né? Se a historinha continua ou não. E se vai ter história para pegar os... Exclusivos, né? Se vai pegar o Entei. O Entei, no caso, que é o Entei do passado. E por aí vai, tá? Mas, por hoje é só. A gente continua aí a DLC no próximo episódio. Então, gente, valeu. É nóis. Falou.